Olá amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? E você, como está? Beleza? E aí, quer aprender a fazer sua tinta, sua tinta da cor que você quiser, aquilo que realmente te agrada e melhor, por um preço assim bem acessível, tá? Você vai economizar em 70% aí com uma tinta de qualidade e fazendo um trabalho aí de eficiência, tá certo? Então pessoal, é o seguinte, eu tenho algumas casinhas de aluguel e quando o pessoal sai da casa, na maioria aí o pessoal me deixa a casa acabada, ou seja, muitas manchas na parede, tá? difíceis de tirar, eu estava gastando muito dinheiro para poder comprar tinta, porque isso estava meio busqueando muito. E aí então eu aprendi a fazer tintas, né? Então, isso foi no Youtube, então a ideia é que você fala sempre, não é minha, tá certo? E outros colegas aí do Youtube. Esse vídeo, ele é um pouquinho grande pessoal, mas eu vou estar explicando em detalhes como fazer uma tinta colorida, tá? No nosso caso aqui, nós vamos fazer uma tinta azul, tá? E quero dizer para vocês, depois eu vou mostrar para vocês o trabalho que nós estamos fazendo, para vocês saberem que ela realmente é eficiente. Então, o que você vai precisar pessoal? Precisa sempre, olha, não esqueça, dois baldes, tá? Dois baldes de 18 litros. Esse aqui é o que? Massa corrida, tá certo? Massa corrida. Então, eu coloco metade da massa corrida em um balde e metade da massa corrida em outro balde. Aí pessoal, é o seguinte, tá? O que eu coloco aqui mais? Eu coloco 900 ml, tá? 900 ml de brilho para tinta, tá? Brilho para tinta, eu coloco 900 ml. Eu coloco um litro de cola, tá? Ascolar, né? Um litro de cola, tá? E eu coloco também um litro de água. Um litro de água, não esqueçam disso, um litro de água. E aí, eu vou escolher qual é a cor que eu quero, tá certo? Qual é a cor que eu quero. Da cor que eu quero, no caso, você vai colocar cinco frascos, tá? Para ele ficar realmente condizente com o que você quer. Cinco frascos. Então, olha, repetindo. Um galão de argamassa, tá? Você divide ele em dois, tá certo? 900 ml de tinta para brilho, né? O brilho para tinta, né? Você vai precisar de um quilo, né? De cola gascolar, né? E um litro de água, tá? Tudo medido direitinho, não pode ir água a mais com conta da consistência da tinta, consistência final da tinta. E você vai escolher, então, a sua tinta preferida. No meu caso aqui, eu vou fazer agora, pessoal, eu vou estar fazendo uma tinta azul, tá? Então, vamos fazer uma cor azul aqui. E eu vou estar aqui colocando um bilhinho, tá? Nessa tinta azul aqui, para ela poder, então, nós fazer o nosso procedimento, tá? Como eu estou aqui com um galão de 18 litros, o que acontece? Com dois galões, tá? Então, eu vou procurar dividir direitinho, tá? Para poder, então, ela ficar homogênea. Mas, mesmo assim, mesmo assim, no final, depois que eu bater elas direitinho, eu vou misturar, tá? Para ficar, assim, todas com uma consistência de grande qualidade, tá? E ficar de primeira, tá? Então, aqui, tá? Estamos fazendo isso. E quero dizer para vocês, enquanto eu estou fazendo isso aqui, que quanto foi que eu gastei, tá? Nisso tudo. Na realidade, eu não, né? A minha esposa, ela gosta de correr atrás de bom preço, né? Da... dos seus lutos. E aí, ela pega aí. E encontrou um bom preço também aqui para nós. Coloquei mais aqui, não tem problema nenhum, não. Depois eu vou fazer, misturar os dois, né? Então, aqui, pessoal, é... Minha esposa, ela pagou 35 reais na massa corrida, tá bom? Ela pagou 12 reais na cova, essa aqui na cova, tá? E sempre uns trocadinhos no tinta para brilho. É equivalente a 30 reais 900 MF, tá certo? Então, se você for calcular 30 reais, mais 12, dá 42. Mais 35, vai dar 77. 77 reais que você acaba gastando, tá bom? Para montar essa tinta. E você vai ver também, pessoal, que não é uma tinta que eu quero. É uma tinta de qualidade, tá certo? Então, porque se você for comprar uma tinta por 70, 80 reais, você vai ver que aqui é uma tinta tipo água, tá? Tipo água, né? Água. Você passa na parede, é como se estivesse lavando a parede, né? Então, vamos lá para frente, detalhe importante, pessoal. Eu posso ter que proteger o local aqui, tá? Onde eu vou atrapalhar, porque se espirrar a tinta, está tudo tranquilo, né? Não tem trigo nenhum. É... Eu não vou colocar aqui, pessoal, um detalhe. Eu não vou colocar cola aqui, que tem um pouquinho ainda, porque eu já coloquei antes, tá? No caso aqui, você colocaria 500 ml de cola nesse balde, tá bom? E 500 ml também nesse outro talde aqui, tá bom? Mesma coisa, eu já coloquei antes, tá? Aqui, eu colocaria o brilho para a tinta, 500 ml aqui, e 500 ml aqui também, é o que eu já coloquei, tá? E aqui também a água, tá? Então, muito bem, pessoal. Então, vocês já estão sabendo, eu gastei 77 reais para montar todo esse processo aqui, tá? Correndo atrás, a economia, tá? A gente conseguiu encontrar. E agora eu vou bater, tá? Então, pessoal, olha, sempre proteja o lugar onde você vai bater, tá certo? Como vai ter água, aqui no meu caso, eu já adiantei um pouco, já bati um pouco também, para o vídeo não ficar tão longo, né? Então, a gente já adiantou. Então, quando você for colocar... Aí, outra coisa importante, pessoal, tá? Você vai precisar de uma furadeira, tá? E essa peça aqui, entendeu? Eu vou deixar vocês aqui. Vocês vão encontrar ela em loja de material de construção. Na realidade, ela é vermelha, né? Tanto usar aqui, ela está mudando de cor, tá? Material de construção, e ela é essencial, não é tão cara, não. É que eu não sei o preço dela, tá? E aí, põe a furadeira e olha... Vamos lá! Então, quando você for encaixar, não bata aqui em cima, tá certo? Você vai colocar até o fundo, até o final, e lá você vai começar a trabalhar. Eu vou estar mostrando aí, pessoal, tudo o procedimento, para vocês terem uma boa noção, tá bom? Olha aí, ó... Vai lá no meio, tá? Aí, ó... Muito bem, vocês viram que a cor, se você quiser um azul mais claro, você vai diminuir a cor de cara com as cores de cor, né, do jadrezinho, esse aqui eu pus mais, né, mais para três, vamos ver que coisa vai ficar, vai ficar um pouquinho mais escuro, sempre no fundo, tá, beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, pessoal, agora o seguinte, dá uma olhadinha aqui na coloração, essa tá mais azul, essa aqui tá mais clara, então nessa aqui eu coloquei mais tinta, tá, nessa aqui pus menos, pus uma e um pouquinho, mais um pouquinho, então a coloração DP que você vai colocar vai depender da quantidade de tinta, só que aí é aconselhável você patronizar o tipo de a quantidade de tinta, caso você quiser fazer outra, você vai ficar idêntica, tá, como no meu caso aqui, eu quero esta cor, o que que eu vou fazer aqui, eu vou então, tá, misturar ela novamente aqui, eu vou bater de novo, tá, misturar todas iguais, porque essa cor que eu quero, depois, essa cor que ficou aqui, eu volto por aqui também, tá, e mesmo assim, quando for misturado, você põe junto pra ela se misturar bem, fica idêntica, vamos então. E aí Vamos lá. Muito bem, aqui carece de bater mais um pouco, quanto mais você bater, ela fica mais homogênea. Depois eu vou estar batendo mais quando for fazer o uso da tinta. Ok, pessoal, nós vamos agora ver a espessura da tinta, tá? A consistência dela. Olha só, né? Você percebe aqui, olha, que é uma tinta de qualidade, tá? Olha só que coisa bonita. Ela cobre muito bem, tá? É excelente para a gente trabalhar aí para a vida de casa. Olha vocês aqui, por exemplo, aqui, ó, o pincel, tá? Coisa bonita, olha aqui, ó. Ela cobre muito bem aqui, ó. Como se fosse pintar, né? Olha, né? Então é excelente. Então, pessoal, é o seguinte. Essa tinta aqui, eu não vou usar ela hoje, tá certo? Eu acabei fazendo vídeo só para a gente mostrar para vocês o processo. Eu vou dar uma lavadinha desse meu pincel e nós vamos ir para cá, tá? Vocês percebem aqui, ó, que eu tenho aqui uma tinta amarela, tá bom? É o mesmo processo que eu fiz. Dois baldes, entendeu? Esses dois baldes aqui, esse que já está seco. Esse aqui está reservado para fazer uma pintura que eu deixei uma parte sem pintar, para mostrar para vocês no vídeo. Então, eu vou só lavar o pincel e a gente já está voltando. Então, meus amigos, aqui, voltamos novamente, tá? Vamos ver aqui, então, a espessura da tinta, tá? Nossa, uma coisa bonita aqui, ó. Como é a espessa. Do mesmo jeito que é azul, né? Olha, linda, 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 linda mesmo, tá? E agora, eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Me acompanha aí, vem comigo, tá? Vou mostrar para vocês o trabalho que nós fizemos aqui, na parte de fora. Eu estou usando essa tinta como uma pinta externa. Já dá uma olhadinha para vocês aqui, pessoal. Olha aqui, que bonito, tá? Então, toda essa parede aqui, o meu amigo Manolo, o Manoel, fez toda a pintura. Aqui, o Manoel, para quem não conhece. Manoel, dá um alô para o pessoal aí, tá? Tudo bem? Olha, gente. Aqui, ó. E aqui, pessoal, olha, está sendo pintado toda essa parede aqui, tá? Com a tinta branca, tá? Que nós já estivemos explicando para vocês aí em outros vídeos. Então, essa parte que vocês estão vendo aqui, que está toda amarela, ela estava desse jeito aqui, ó. Tá? Então, eu deixei aqui em aberto para vocês verem. Então, aqui, ó. Ali foi a tinta, né? E aqui, então, estava assim, desse jeito. Não havia cobertura nenhuma, né? E eu pretendo pintar aqui todo o prédio, direitinho, né? E aqui vocês veem que a consistência dela é de qualidade. Aqui a minha mão está suja, né? Mas ela não é uma tinta que chove, que ela vai embora. Olha aqui, ó. Tá? Eu estou passando a minha mão. Estava passando a mão aqui. Você percebe aqui na ponta, né? Eu passei e a tinta não sai. Tá? Não é tinta de ficar saindo. Tá bom? E aqui eu fiz um teste com a tinta branca uma vez. Olha que bonito. Porque eu passei só um pincel, ela já cobriu aí. Então, amigos, é o seguinte. Esse processo de fazer a tinta, né? Ela é maravilhosa. Eu quero que vocês olhem, pessoal, também na parte de cima. Tá? Então, olha só a parte de cima. E também fui pintado hoje. Então, quanto eu gastei de tinta? Então, para fazer toda essa pintura aqui, e também a parte de cima, foram dois galões de 18 litros de massa corrida. Tem só um pouquinho no balde lá, que nós separamos, que é para esse espaço aqui. Eu deixei sem pintar para mostrar para vocês, tá? Como fica bonito. Esse amarelo aqui no sol, então, fica um negócio assim maravilhoso, né? E o azul eu vou pintar também em outras casas na parte terra desse prédio, tá? Então, um grande abraço a vocês aí, pessoal, tá? E colabora com a gente aí, ó. Tá? Se inscreva no canal, faça seu comentário aí, positivo ou negativo. E também dê o seu like. E aqui, então, eu vou voltar para o meu serviço aí de pintura. Um grande abraço. E aqui, então, eu vou voltar para o meu serviço.